Bom dia, obrigado pela sua sintonia, o Ronda começa agora. Direto ao assunto, a polícia prendeu um homem acusado de ter cometido estupro no bairro Planalto. As imagens dele já foram divulgadas desde ontem, trata-se de uma operação policial e Everson acabou indo parar mesmo na cadeia. A imagem que eu estou mostrando é de um jovem que tem pelo menos 10 passagens pela polícia e todas as passagens eram por furto ou roubo que ele cometia aqui na cidade. A polícia já estava procurando esse rapaz que chegou calmamente ontem na 16ª Delegacia Regional. Só que ele chegou aí por outro motivo, não era necessariamente furto e roubo não. Ele invadiu uma residência de Linhares no bairro Planalto e acabou estuprando uma adolescente de 16 anos. Ela estava em casa, a mãe dela tinha saído, pelo menos a história é essa, e toda a história foi confirmada através de depoimentos. O Everson a estuprou por pelo menos 3 horas. Ela estava em casa e ficou sob ameaças. Ele tinha duas facas, a arma que ele usava era arma branca, tinha faca. E acabou entrando na casa, cometeu roubo porque levou o celular também. Daqui a pouco a delegada da mulher, da delegacia da mulher vai falar mais a respeito disso. Mas nós fomos autorizados a mostrar a imagem dele. Normalmente a gente não mostra para não delatar quem é vítima, porque isso na verdade não pode acontecer. Mas nesse caso a vítima está resguardada. Apenas, apenas o estuprador, assim, ele está sendo considerado pela polícia e já confessou o crime também. Apenas a imagem dele está sendo divulgada. A história desse caso você vai conferir hoje no nosso programa, entre outras histórias importantes aqui da cidade que acabaram marcando os moradores. História importante também para todo o norte do Espírito Santo. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Direto ao assunto, então, a delegada Suzana me atendeu muito bem. Muito obrigado por ter me atendido. É a delegada de defesa da mulher, ou que responde pela delegacia da mulher aqui na cidade de Linhares. O negócio é o seguinte, o rapaz que mostrei agora há pouco é acusado de estupro e outros 10 casos de roubos e furtos registrados em Linhares. Ele não morava aqui, não. Era de Aracruz, mas fez uma vítima de 16 anos. Foi uma barbárie, de acordo com a delegada da mulher. O homem estuprou uma adolescente por pelo menos 3 horas. Ela estava em casa e neste dia não foi trabalhar. Trabalha aqui na cidade de Linhares. E de repente acabou sendo vítima e ajudou a engrossar a estatística de crimes contra a mulher. A história do caso. Agora, do Ronda. Um homem frio para furtar e roubar. É assim que a polícia descreve Everson Dionísio da Conceição, de 26 anos, conhecido pelo apelido de careca e que já possui 10 passagens pela polícia, 8 de furtos e 2 de roubos. Mas desta vez, o motivo que o traz à delegacia de Linhares não é apenas o de se apoderar de materiais alheios ou ilícitos. Ele agora é acusado de ter estuprado uma adolescente de 16 anos no bairro Planalto. A prisão dele aconteceu ao longo da noite que passou na casa de um familiar, onde estava passando alguns dias. A adolescente foi violentada por várias horas por Everson em vários atos libidinosos, como conta a delegada titular da Delegacia da Mulher. E de acordo com as características passadas pela vítima, que são características peculiares, ela conseguiu informar de forma minuciosa detalhes que possibilitavam identificar esse autor. Assim, logo após o registro da ocorrência, foram deflagradas diversas diligências, dentre levantamento de cadastro interno, dentre outras diligências em loco. Então, ele passou a ser perseguido logo após os fatos e foi possível a identificação dele através dessas diligências. Com a prisão, ele foi preso na casa do irmão, estava dormindo. No momento da prisão, foi encontrada em sua posse uma grande quantidade de crack. E com a prisão, foi possível, após ele confessa a prática dos atos, foi possível identificar o dólar inicial dele, que inicialmente ele adentrou na residência, aproveitando-se da facilidade que o portão encontrava-se apenas encostado. Mas ele tinha a finalidade inicial de praticar roubo ou furto. Mas, infelizmente, a vítima estava em casa e ele, ao adentrar na residência, aproveitou-se da situação de vulnerabilidade da vítima para praticar estupro. O suspeito invadiu a casa da vítima quando a mãe dela tinha acabado de sair para trabalhar. Como ele entrou na casa e a ação dele, já são detalhes apurados pela polícia, confirmados por supostas testemunhas. A delegada confirmou que o homem estava armado. Os atos perpetrados foram mediante grave ameaça, em posse de duas facas grandes. Um familiar da vítima chegou ao local e também viu o indivíduo. Então, nós tivemos aí algumas testemunhas que viram o indivíduo se evadindo do local, o que possibilitou a identificação através de seus caracteres pessoais, que eram peculiares, inclusive uma tatuagem. Quando a mãe chegou em casa, o estuprador fugiu, pulou muros e evadiu-se do local. A partir daí, a polícia começou a realizar buscas para encontrar o suspeito. Com a chegada de familiares no local, ele percebeu a presença e só então ele se evadiu do local. Mas ele manteve a vítima ali na residência, em cárcere privado, por aproximadamente três horas. A polícia mostrou a ficha de Everson, que não é pequena. Tudo devidamente relatado em meio a casos que ainda estão sendo investigados. Na 16ª Delegacia Regional, o acusado prestou depoimento em duas delegacias, da mulher e de crimes contra o patrimônio. Everson vai ser levado para o presídio de Viana, para onde normalmente são levados os acusados desse tipo de crime. E ele agora vai voltar a conviver no regime fechado. Somadas às penas, de acordo com a delegada do caso, ele pode pegar, no mínimo, 19 anos de cadeia. Ele foi autuado por estupro qualificado, porque a vítima é menor de idade. Ele foi autuado por roubo, uma vez que, mediante grave ameaça, ele também subtraiu o celular da vítima. Foi autuado por cárcere privado qualificado, uma vez que a manteve em cárcere privado por três horas, com a finalidade de praticar atos libidinosos. As penas podem chegar aí de 19 a 42 anos. Sendo que, no estupro, houve concurso material, porque ele praticou, manteve a vítima durante três horas e praticou mais de um ato libidinoso, em circunstâncias de diferença. Então, ele certamente vai responder por dois estupros. Terrível, hein? Ele já está preso, está na 16ª Delegacia Regional. Ainda, põe imagem dele aí enquanto eu dou esses detalhes. Ele ainda está na 16ª Delegacia e vai ser levado para Viana. Os acusados de estupros no Estado estão sendo levados para Viana, porque lá tem local adequado. Eles não podem ficar junto a outros presos, porque senão parou, já viu. Mas aí, está faltando lembrar que ele foi preso com uma grande pedra de crack. Ele tinha crack no bolso. Não sabemos se ele estava sob efeito desta droga, que é um efeito letal. Mas ele tinha. E, de acordo com as primeiras informações, chegou-se a supor que ele seria também traficante. Poderia traficar. Mas, na verdade, ele não vai responder por tráfico de drogas. Mas, na verdade, é para o consumo dele. Gostava de comer com farinha, né? Porque a pedra era grande. Ia resultar em pelo menos 25 pedrinhas para comercialização. Mas, segundo ele mesmo disse, em depoimento era dele, para o consumo dele. Agora está preso. Gente, daqui a pouco de volta eu tenho outras informações do Ronda. É só ficar ligado. Estamos de volta com o Ronda. Eu vou mostrar agora o que chegou no WhatsApp, né? 98506060, que é um esgoto jorrando por aí. Eu tenho o bairro desse esgoto? É aviso, né? Olha aí o que está acontecendo no bairro. O aviso, senhoras e senhores, não pode acontecer. Em época de zika, chikungunya e outras coisas mais, mosquito, dengue e por aí vai, a gente não pode admitir mais esse negócio de esgoto jorrando. Olha só. No WhatsApp do nosso programa chegou esse esgoto jorrando. E é claro que o morador está mandando um recado para as autoridades locais. Gente, vamos lá resolver esse problema? Como é que é? Vamos resolver? Alô, Saai? No Saai houve uma festa muito grande na segunda-feira, depois da segunda. Aprovaram o plano de cargos e salários. Está todo mundo feliz? Então agora é hora de resolver o esgoto lá do bairro. Aviso que está jorrando. A informação que chegou agora também no WhatsApp do Ronda, que aparece aí no seu vídeo, você pode interagir comigo, pode continuar lá interagindo. É que o caso ainda não foi resolvido. E existem outros problemas desses pela cidade. Então, gente, vamos lá? Vamos se movimentar? Vamos lá resolver esse negócio aí, ó? O esgoto continua jorrando. O catingão é generalizado nessa região aí, ó. Como é que almoça, né? Imagine agora, o pessoal está lá vendo o Ronda e aí o cheirinho entrando pela janela, pelas portas. Aí não dá, né, gente? Não dá. Tem que resolver o problema, pelo amor de Deus. Resolvam. É isso. Aqui a gente pede, né? E se não resolver, a gente vai continuar dizendo que não resolveram. É a administração pública. A administração pública tem que procurar resolver essas coisas aí. Gente, a vacina H1N1 da gripe, ela estava em falta? Estava em falta? Pois agora chegou. Muita gente aproveitando para tomar as doses dessa vacina, o que é fundamental. É importante nessa mudança climática e na incidência de gripe que tem vindo aqui para o estado do Espírito Santo. O melhor mesmo é se vacinar. E as doses estão aí. Vamos trazer as informações? Põe no ar. É a segunda vez que Dona Terezinha procura pela dose da vacina contra a gripe nesta unidade de saúde do bairro Lagô do Meio, em Linhares. Aos 82 anos, ela faz parte do grupo prioritário e já deveria ter sido vacinada. Mas, novamente, não conseguiu. Dada de vacina. Mandou ficar na fila ali, que se sobrasse, dava para a gente. Aí nós ficamos lá na fila da... Quando estava quase acabando, chegou lá e falou que a vacina ia acabar. Eu me sinto humilhada, com o enteima, tudo na nossa frente hoje, com falta de vacina. Nós estamos, Linhares está no fim do mundo. Nós estamos desprezados, nós estamos jogados para as cobras. A fila dentro da unidade de saúde era grande, já no começo da tarde desta quarta-feira. E a maioria voltou para casa sem atendimento. O que não faltou foi reclamação. Houve falha no governo federal, houve falha na vacinação desde o início. Que muita gente que não era idoso foi vacinado, tá? Por isso que hoje está faltando para os idosos e para as crianças. Porque foi muita gente que não é idoso e foi vacinado. Eu sei até onde foi vacinado, só não vou falar agora. Estou preocupado porque eu tenho um filho especial com 45 anos. Ele não fala, não anda. E eu vim aqui para saber, para poder se tinha vacina, para poder pagar um táxi para trazer ele, né? Aí chegou aqui e ela falou que já tinha acabado. E eu estou aqui aguardando para ter certeza se vai ter, para poder pagar um táxi para apanhar ele em casa ainda. Sempre a gente fica preocupado, né? De não conseguir, mas vamos ver se... Então a gente consegue, né? Há denúncias de que pessoas que não fazem parte do grupo prioritário composto por idosos, crianças com até 5 anos, grávidas e puéferas, estejam sendo imunizadas no lugar de quem tem mais urgência em receber a vacina. Com vários problemas de saúde, a dona Ana até que teve sorte. Consegui, graças a Deus. Eu trouxe o mal do médico e passei até na frente dos outros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 8 mil novas doses da vacina contra a gripe foram enviadas aqui para o município. Destas, 5 mil doses foram distribuídas pelas unidades de saúde espalhadas pelo município. Outras 3 mil foram encaminhadas para unidades prisionais da região. Se dá preferência a um preso e deixa as crianças, adolescentes, eu como idosa, eu prefiro que meus netos sejam vacinados do que eu. E não está vendo isso do governo. Mas dá preferência a preso, o preso tem que pagar pelo que ele fez e não ter preferências. Em entrevista à Rede Sim, a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares afirmou que a vacinação seria feita no período da tarde desta quarta-feira. Mas já por volta do meio-dia, não havia mais doses da vacina. As vacinas vão estar chegando nas unidades de saúde a partir de uma hora da tarde, eles podem estar procurando. Porque de manhã a gente vai distribuir. Então se procurar de manhã e não tiver, tenha calma, a tarde vai ter. Em algumas unidades de saúde teve até princípio de tumulto. A promessa agora é de que novas doses sejam enviadas para o município de Linhares na próxima semana. Agora deixa eu explicar para essa senhora aí a história do preso. Imagina bem, senhora, dar um surto de gripe no presídio. Quatro paredes ali, aquele monte de gente, imagina. Imagina o que é que não vai dar, o que é que não vai virar aquilo lá. Morre todo mundo. Por isso que presídio tem prioridade. É, não é porque estão presos, não tem nada a ver com a pena deles, não tem nada disso. Aliás, isso é uma determinação nacional. Agora tem que ter para todo mundo, não é? Não é só para o preso, não é só para o idoso, não. É para todo mundo. E essa polêmica aí me parece que está resolvida com novas doses. Volto já. Teve apreensão e prisão pela cidade de Linhares, a polícia militar trabalhando bastante. Aliás, eu quero abraçar aos policiais que não perdem o Ronda de jeito nenhum. Eu volto já. Segura aí. Estamos de volta e eu vou mostrar agora fotos de uma apreensão da polícia militar. Já tenho, pode mostrar. Por gentileza. A polícia militar que tem feito várias operações aqui na cidade, passou pelo bairro Aviso e catou isso aí, ó. As pedrinhas de craque lá, ó. A droga que o governo federal está lutando contra ela até hoje, continua sendo uma das mais vendidas e dá dinheiro, ó. Esse dinheiro que aparece na imagem é exatamente oriundo do comércio dessa droga, chamada craque. E quem é que foi preso aí? Eu tenho a foto dele? Tenho? Aí, ó. Ó o rapaz aí que poderia estar trabalhando, tranquilo, feliz, viveu uma vida tranquila, né, amigão? Mas aí, de repente, foi flagrado pela polícia. Tomara que saia dessa, a gente tosse para que as pessoas saiam dessa. Esse negócio de droga, comércio de droga e o vício, não são coisas fáceis, não. Mas tá aí, ó. A polícia, mais uma vez, tirou de circulação droga que poderia parar nas mãos do seu filho, viu? É você mesmo que está acompanhando o Ronda. A realidade é essa, nua e crua. Enquanto isso, a realidade do HGL, nua e crua, continua sendo de coração de mãe. Cabe todo mundo. Gente de Soretama, de Rio Bananal, de Jaguaré, de todos os lugares vão para o HGL. O resultado disso tudo é um hospital lotado. O atendimento fica muito lento e todos reclamam. E ainda reclamam. Põe no ar. A situação é gravíssima, gente. Olha aí, olha a carinha de cada um, gente. Olha. Ela caiu ali, acabou caindo. Início de noite de terça-feira, o Hospital Geral de Linhares superlotado. A longa espera por atendimento deixou pacientes indignados com a situação. Estou apanhando minha esposa aqui e tem muitas pessoas que já passaram mal aqui, ficar caída aqui uma hora aqui, ó. Vocês estão aqui desde que horas? Eu estou aqui desde três horas da tarde. E até agora, sete horas, seis horas da noite? Nada ainda. A situação é muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Estou desde três horas aqui, ó. Só que a gente já menta, ó. Que a doutora mandou. Ela está botando todo mundo, todo mundo que está passando mal. Quem chegou aqui agora já foi. Agora eu estou aqui sangrando, dona. Ela está botando todo mundo. Então vamos embora. Vamos embora. Eu volto lá na minha doutora e falo com ela. Passando mal, muita gente aguardava atendimento desde as nove horas da manhã. Três dias direto de febre à noite e dor no peito, assim. Aí eu cheguei ali e a mulher falou que era para eu ir lá na farmácia, medir a pressão, ferir a pressão. Só que aí o rapaz falou assim que era dever do hospital. Dona Adna já não sabia mais o que fazer com o filho febril. Cheguei aqui com ele ontem, mais ou menos às quatro horas da tarde. Ele estava com febre alta, sentindo dor no corpo. Passou pelo médico, tomou medicamento. Aí pediram para fazer exame de sangue. Voltei hoje para pegar o resultado do exame. Estou aqui desde uma hora esperando para mostrar o resultado. O médico só deu a medicação, não passou medicamento para eu dar para ele em casa. Ele vai ficar com febre? Para você de casa ter uma ideia da situação, as pessoas estão aguardando atendimento aqui fora. Sabe por quê? Eu vou pedir ao cinegrafista Marcelo Nascimento para mostrar como está a situação aqui dentro do HGL. Como vocês podem observar, muita gente à espera de atendimento. Tem gente aqui que está desde as nove horas da manhã e ainda não foi atendido. A situação no pronto atendimento infantil também não era diferente. Pais revoltados tentavam dar suporte aos filhos enquanto aguardavam a consulta. Quase quatro horas sentada no banco de concreto, a mãe de Ana Júlia, de quatro anos, já estava desesperada. Às três e pouco eu estou aqui e a minha neném tem anemia falciforme, doença crônica e a megrovina dela não pode abaixar a carga febre. Até agora eu estou aqui. Moro no Planalto e até agora nada. Além de todo o transtorno por conta da espera, esta estudante disse ter visto uma senhora desmaiar. Ela contou que um funcionário ainda prestou atendimento em tom de deboche. Quando o homem chegou com a marca, chegou rindo. Eu acho que ele acha engraçado a pessoa passar mal e não ajudar. Não sei se ele está achando isso aqui um circo, mas se fosse com a minha mãe não ia ficar barato. Mas é o preço que se paga por ter um hospital que é conveniado, é do município, mas também é do estado e ele também atende pelo SUS. Aliás, o hospital é do estado na sua totalidade. O município deveria só participar. Mas sabe o que está acontecendo aí para a gente fechar a história? Linhares está pagando todo o valor do hospital HGL para que os demais municípios usufruam dele. Aí o problema é esse. Vai continuar esse problema aí. Enquanto não resolverem investir nos postos de saúde aqui da cidade. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.